Como mudar o idioma do smartphone Samsung Galaxy M31? Nesse vídeo tutorial, vamos te ensinar passo a passo como fazer. Antes, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, selecionando a opção todas. E também não esqueça de deixar o seu like. Se o seu smartphone Samsung Galaxy M31 está em outro idioma, diferente do português, após você ter deixado o seu celular com alguém que alterou o idioma, ou você mesmo mexeu, mas não sabe como alterar novamente, para mudar, faça o seguinte. Na tela inicial do seu celular, toque aqui na parte superior, nessa barra de notificações, onde aparece o status da bateria, horário, ícone de notificações e deslize para baixo. Após expandir esse painel de notificações, toque nesse ícone de uma roda de engrenagem, à direita, parte superior, ou à esquerda, para acessar as configurações do aparelho. Dependendo do idioma que você colocou, essa engrenagem pode aparecer em um lado, ou no outro. Agora, aqui na tela de configurações, deslize para cima, até localizar a configuração com um quadrado, com as bordas arredondadas e esses três tracinhos, semelhantes ao mix de um volume de som. Se o idioma ativo no celular for em inglês, o nome da opção será General Management. Caso contrário, você pode se guiar por esse ícone para encontrar essa configuração. E após localizar, toque sobre ela. Nessa tela seguinte, toque na primeira opção chamada Language, onde mostra o nome dos idiomas aqui em azul. E aqui, se o idioma Português Brasil já estiver listado, dê um toque sobre ele para selecioná-lo. Ele vai ficar com esse visto azul e depois toque nesse botão para aplicar na parte inferior. Após alguns segundos, o idioma do seu celular mudará automaticamente para Português Brasil. Mas, se porventura, ao chegar nessa tela com a lista de idiomas, o Português Brasil não estiver listado aqui, eu vou remover ele aqui da lista apenas como exemplo. Se estiver assim, toque nessa opção com o sinal de mais e ADD Language. Procure o idioma Português Brasil aqui na lista e depois de encontrar, toque sobre ele. Agora, essa pequena janela flutuante será exibida aqui na parte inferior da tela, perguntando se você quer definir o idioma Português Brasil como linguagem padrão. Para confirmar, toque na opção à direita, Sit as Default, e o idioma será aplicado e ativo imediatamente em seu celular. Agora, como vocês podem ver, todas as configurações já estão em Português Brasil. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais.